Acredite, não, não é hora de esbanjar, porque mesmo em períodos como esse, né, de fartura d'água, nós temos também falta de H2O em vários bairros. Ana Paula Gonçalves, em que vila você e o Fabinho Fidencio estão mesmo? Aqui na Vila Nova Paulista, Rodrigo. E é bem isso mesmo, não dá pra esbanjar água. A gente sabe o problemão que existe aqui em Bauru todo ano, né, sempre a população acaba enfrentando um certo período aí com um racionamento de água. E aí quando a gente vê uma situação como essa, é que a gente se pergunta, né, tudo bem, a população não pode esbanjar água, mas olha a água aqui brotando no meio da rua, isso aqui pode, Rodrigo? Olha, não pode, né? Quando, tudo bem, a gente sabe que estraga ali um encanamento, mas o conserto tem que vir logo. E agora quando isso acontece há mais de mês, fica ali, ó, desperdiçando uma grande quantidade de água. Vocês estão vendo, tá aparecendo até mina aqui, né? Olha só, o Fabinho Fidencio, fecha ali pro pessoal ver de casa, ó, tá aparecendo que tá brotando água aí, é uma mina d'água. Mas não é não, gente, é aqui na rua Francisco Lopes Filho, na Vila Nova Paulista, e por aqui os moradores já estão revoltados com essa situação, porque eles já estão cansados de reclamar, ligar lá no DAE, e ninguém veio fazer nada até agora, Rodrigo. Eu vou conversar aqui com o Emerson Ferrari, que é vigilante, é morador aqui em frente. Aliás, os vizinhos aqui também estão preocupados, porque esse vazamento tá ocorrendo bem na frente de uma garagem aqui, e a gente sabe como é que funciona em Bauru. Terreno arenoso, começa a infiltrar água, dali a pouco vem o buracão junto. Seu Emerson, uma situação que o senhor diz pra gente que já tá cansado de reclamar e até agora nada, né? Boa tarde. Boa tarde. É, bem o que você falou. A gente já cansou de ligar lá, diversas vezes, eu mesmo liguei várias vezes, e é isso que você tá vendo aqui. Praticamente mais de dois meses que tá essa água escorrendo desse jeito, né? É o que eu falo, a gente só pede um pouco de atenção deles, porque quando dá o excesso de... Não vem água pra gente, né? Chuva, né? Como o Bauru se pede de chuva, aí eles pedem pra gente colaborar, né? Por causa do acionamento de água, só que eles não fazem a parte deles. Como vocês estão vendo aí, ó, dois meses essa água do jeito que tá aqui. Então a gente só pede um pouco de colaboração da parte deles, porque quando a gente liga também lá é um descaso com a gente, que é um absurdo. Eu acho que se pessoas que não são capacitadas de trabalhar lá pra atender um telefone ou o que seja, observa direito o que tá acontecendo, sabe? Porque pede pra gente ajudar, colaborar com o vazamento de água, e eles não fazem a parte deles, é isso que dá aí, como você tá vendo aqui. É dia e noite vazando água desse jeito, né? Dia e noite, conforme tá aqui. Aumentou, porque começou pequeno e já tá grande, não sei o tamanho que tá por baixo disso. Mas é uma judiação ver essa água escorrendo desse jeito aqui. Já tá com dois meses ou mais. Quer dizer, a gente já fica imaginando a quantidade de água que já foi desperdiçada, né, seu Hermes? Não, sem dúvida, sem dúvida. Muito, muita água. E a água limpa, gente? A água que vem justamente pra abastecer as residências e que tá indo embora por conta justamente não virem realizar esse conserto. Quer dizer, já nem dá pra saber mais como é que tá aí embaixo, né, seu Hermes? Com certeza. E outra, assim, reforçando, eu não sei se tem muita falta de comunicação deles ali, mandaram uma pessoa, eles arrumarem aqui uma equipe, quando tava o racionamento de água, justo dia que não tinha água aqui na nossa região. Como que pode? Eles mandaram uma equipe arrumar um dia que não tem água, como vai haver um vazamento? É um absurdo. Aí meu pai questionou eles, falou, gente, não tem água hoje, eles falaram que ia vir no próximo, no outro dia. Até agora, já faz mais de 20 dias. Agora, esse outro dia deles, quando? Eu não sei. Olha, o senhor Hermes estava justamente explicando que foi feita aí uma tentativa, né, eles ligaram de tanta insistência, acabaram vindo, mas tava tendo aquele racionamento, Rodrigo, lembra? De água, um dia faltava água, outro dia vinha água e vieram justamente no dia que não tinha água. E aí, como é que acha o vazamento sem que a rede tenha água? O fato é, a gente observa que nessa rua, nessa rua Francisco Lopes Filho, muitos remendos também. Quer dizer, a situação ocorre, não é de hoje, sempre tá tendo algum problema aí, né, seu Hermeson? E aí a rua vai ficando desse jeito, né? Sim, é o jeito que você tá vendo, é cada vez pior. A gente já pede, eu pego pra prefeitura também, pede pra vir passar uma manta asfáltica aqui, que você viu aí, reparou na rua. A gente não obtém resposta nenhuma, fica, Deus dará, infelizmente. A vizinha tá aqui, a vizinha fala com a gente, a senhora tem, o buraco tá bem na frente da casa da senhora, né? Fala sim. Então, faz mais de um mês, gente. Aqui não tem nem como colocar nosso carro aqui, que a gente tá com medo que isso afunde. Um mês vazando dia e noite sem parar. Aquele racionamento que teve há uns 20 dias atrás, tava assim, vazando já dia e noite. Como o nosso vizinho acabou de falar aí, o meu vizinho, né, aí vieram arrumar quando não tinha água. Aí foram embora, porque não sabiam onde era vazamento. O racionamento acabou, já tem mais de 20 dias, porque não para mais de chover. Não voltaram mais e tá aí. Mas a conta chega. A conta chega, cada vez mais salgada. E o medo aumenta também. É, o meu marido já tá colocando o carro aqui mais pra cima, ou mais pra baixo, ou já coloca direto na garagem, porque aqui mesmo a gente tá com medo de afundar tudo. Porque um mês e meio quase, esse vazamento, imagina como que não deve estar isso lá pra baixo. Como que é o nome da senhora? É Organa. Dona Organa acabou também de desabafar, que já fez aí várias reclamações, Rodrigo. Tá aí, portanto, né, a gente espera que o DAE venha realmente o quanto antes. A nossa equipe entrou em contato aí com o DAE e olha só o que eles responderam, gente. Que o pedido de reparo em vazamento de água aqui nessa rua, na Francisco Lopes Filho, 329, Vila Nova Paulista, foi registrado nesta quarta-feira. Quer dizer, Rodrigo, o pessoal tá cansado de ligar. Até deram risada aqui, né? A gente tem todos no celular, a gente tem todas as ligações pro DAE. O pai dele já ligou mais de 20 vezes, tem registro disso. É um absurdo isso. É um absurdo. E é isso aí, olha, o pessoal se revolta por conta dessa situação também. Bom, o fato agora, segundo o DAE, diz que tá constando aí no sistema de atendimento público, né? Então, uma equipe de divisão técnica deverá ser enviada aqui até sexta-feira. Então, esse é o compromisso aí enviado pelo DAE à nossa equipe, pra que seja, então, enviado esse reparo, né? A equipe que fará o reparo nessa rua. E assim, esperamos, né, Rodrigo, e também os moradores aqui da Vila Nova Paulista. E aí